Você vem trabalhando desde que chegou, treinando firme, forte, para estar pronto para uma oportunidade e de repente a oportunidade chegou, não na sua, de origem, na zaga, mas ali na lateral direita para ajudar o time que não tem ninguém para fazer essa função. Se sente bem, se sente preparado para esse desafio? Sim, estou preparado, vim para cá com o pensamento de ajudar e já está pintando uma oportunidade, o Léo ainda não falou quem vai jogar, mas se ele precisar de mim, ele sabe que pode contar comigo, independente se é de zagueiro ou de lateral. Então, desde que eu cheguei, venho treinando na função pela lesão do Marcos, então creio que não vou ter muita dificuldade não. Até porque você já desempenhou essa função anteriormente com o próprio Léo Condé do Sampaio, não é? Isso, em 2015, na Série B, joguei ela toda como lateral, e creio que sim, são três anos, mas ao longo desses três anos fiz alguns jogos também na Caldenhas como lateral, quando precisou, então creio que não vou ter muita dificuldade não. E a vantagem de repetir, não é, essa função, como o Léo Condé, que já te conhece muito bem, que obviamente ele não vai mandar você apoiar, virar ponta, subir para fazer cruzamento, é, postar você na linha de 4, na primeira linha, e aí evidentemente explorar aquele lado direito com o outro atacante. Isso também facilita, porque zagueiro defende, se você ficar postado ali, sua função principal vai ser defender também. Sim, é, mas como lateral, às vezes você tem que ir um pouco ao ataque, também você não pode ficar só se defendendo, mas ele sabe, ele sabe das minhas características, então eu tenho certeza, se ele optar pela minha presença no jogo de segunda, eu vou fazer o meu melhor e tentar ajudar da melhor forma possível. Marcelo, um jogo importante esse de segunda, fundamentalmente porque o Botafogo ainda não conseguiu vencer em casa, empatou com o Bragantino, empatou com o Cuiabá, em circunstâncias que todo mundo já conhece, mas empatou. Então a expectativa e a ansiedade do torcedor, imagino que de vocês também, para acabar logo com isso, ir lá e resolver a parada e ganhar, mas o Botafogo é que respeitava, não é bem assim. Como é que encara um jogo dessa magnitude e dentro dessas circunstâncias? Olha, a gente sabe que essa Série C é muito complicada, eu acho que independente do adversário que vamos enfrentar, são sempre jogos difíceis. O Volta Redonda não vai ser diferente, mais uma equipe com muita qualidade, mas é como você falou, já são dois jogos em casa, dois empates, a gente vem buscando, vem buscando a vitória, vamos fazer o possível para segunda-feira essa vitória chegar, para a gente ter mais tranquilidade de competição. Você, que é um jogador experiente, já passou por várias situações e vários clubes, esse é um momento em que a calma, a tranquilidade e a visão do jogo é extremamente importante, são extremamente importantes, do que de repente se afobar e querer a vitória a todo custo, e de repente as coisas não saírem da forma abalajada. Olha, tem que ir em busca da vitória, mas tem que ser uma busca de vitória controlada, eu acho que tem que saber atacar, tem que saber defender, até porque a equipe do Volta Redonda é uma equipe com muita qualidade, tem jogadores rápidos na frente, então a gente tem que ir em busca de um resultado positivo, mas bem equilibrado. Você tem histórico de assistências ou até de gols, a gente já marcou com um gol? Olha, em 2014 jogando como lateral na CLC também pelo Tupi, eu fiz dois gols em 2014, ano passado pela Caldença eu fiz um gol também de cabeça, mas jogando de zagueiro, mas não era o meu forte assim, sempre busco na bola parada e na área, e se sobrar alguma coisa, quem sabe fazer um golzinho. É um cruz, né? É, é um logo a mais, você tem que ter um logo a mais, então o Léo já me conhece, já sabe dessa forma que eu gosto de ir para a área também, ele sabe se precisar, ele pode contar comigo. Bom, no primeiro jogo, empate em casa com o Bragantino, vocês foram buscar a vitória lá em Lucas do Rio Verde e foram bem sucedidos. O novo empate com o Cuiabá, a segunda consecutiva em casa, e depois sai para jogar justamente com o Tupi, se não me falo a memória, eu olho em Juiz de Fora, que é um time que você conhece. Você acha que dá para arriscar, embalar duas vitórias seguidas? Traria para vocês o conforto e a confiança suficiente para seguir nesse campeonato que é tão complexo? Olha, acho que duas vitórias com certeza dá uma tranquilidade, mas eu acho que primeiro a gente tem que pensar nesse jogo de volta redonda, que eu acho que é o mais importante para nós, eu acho que não adianta a gente começar a pensar no Tupi antes de jogar quanto volta redonda. Então esse jogo de segunda-feira para nós é uma decisão, então a gente tem que ir em busca da vitória para a gente ter uma tranquilidade para jogar o próximo jogo. Para finalizar, o jogo aí em segundas-feiras traz um certo transtorno para o público vir, por ser um dia de semana, dia seguinte, um dia útil de trabalho e tal. E o jogo às segundas-feiras, às 9h15 da noite, é um pouco mais complicado. Por que valeria a pena o torcedor sair de casa para vir aqui assistir você na segunda-feira? O que você teria a falar para convidar essas pessoas para elas virem? Olha, eu acho que é vir nos apoiar em busca da primeira vitória. Eu acho que os dois primeiros jogos, nós fizemos bons jogos, não conseguimos a vitória. Então eu acho que é para vir, para nos apoiar como foi feito nos outros jogos, para a gente ir em busca desse primeiro resultado positivo em casa.